Hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira 13 e é um dia de muita atenção, mas como toda sexta-feira é também dia da gente rever os momentos da semana, os momentos mais interessantes da semana, digamos assim, aqueles que não entraram para o ar. Então vamos acompanhar agora, né mano The Birdy, o que foi rapaz, o que é isso, o que que você tá falando aqui na galera, o que foi rapaz, o que você tá falando aqui na galera, o que foi rapaz, o que você tá falando aqui na galera, o que foi rapaz, vamos acompanhar então os momentos, pera aí para tudo rapaz, sexta-feira é o dia que eu, que eu, que comando aqui de papel esse, o que que é isso, cê tá louco rapaz, ah rapaz, hoje é sexta-feira entendeu, e hoje é o 15 minutos fora do ar, entendeu, e é isso aí, solta aí, rapaz, volta aqui, não fica magoado não rapaz, cadê você rapaz, Saulo Marguete, meu nome é Saulo e mora no fim do mundo, que é o Mato Grosso, e gostaria que você imitasse o Silvio Santos cantando Full Fighters. Quando você falou que eu não estava prestando atenção, é Full Fighters, eu só fui fighter, eu fightu, por que que é isso, eu fightando full, eu só fui fighter e rimo com 4 food, né, essa aqui é tranquilo, é só muito difícil, eu não consigo cantar, eu não consigo olhar, é o Elio Toque da Baureira, que é resano, eu gravai, 1, 2, 3, 4, 3, vai, o Silvio não conseguiu, gente, ele pede desculpa, o Paraná, sim, vamos falar sobre ele, é isso, ó, o Paraná está situado entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, isso é tudo, bom, boa noite, ah não, entre o Paraná e entre o Santa Catarina e São Paulo, eu ainda falei, que coisa impressionante, entre Santa Catarina e São Paulo, tem também estátuas equestras, estátuas equestras, claro que você sabe o que é uma estátua equestra, uma estátua equestra é uma estátua que está, uma figura está montada num cavalo, agora tem uma coisa sobre essas estátuas que eu fiquei impressionado, que é o seguinte, as patas do cavalo, dizem como a pessoa morreu, se o cavalo está com as 4 patas no chão, a pessoa morreu de causa natural, é verdade, tem gente, é verdade, se o cavalo está com, opa, 3 patas no chão, ele é um cavalo manco do Paraná, não, mentira, não é, eu esqueci o que é, o que é o ruim, tem algum lugar, ah, ele morreu em ação, ele morreu em ação, 3 patinhas, e se forem as 2, é na batalha, qual a diferença do batalha e ação, isso eu não entendi, a batalha não é ação, o que que é? Batalha e ação é aquele jogo lá que a galera jogava, não é, batalha e ação? Batalha e ação, exatamente, que eu te dou uma porrada e você descobre que filme é. Ah, queria falar uma coisa pra você, que é o seguinte, sabe o Dior, aquele cara ligado à moda, o Dior? Lógico, 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 um grande ícone, né? Ele, ele prestou, ele, na verdade, ele serviu na guerra como engenheiro na guerra. É mesmo, mas devia ser engenheiro têxtil, né? Vamos ver esse uniforme, tá ótimo, glamouroso, bota o cap, bota o cap. Gente, esse soldado sem cap não dá, morre tudo feio, horroroso, dá ruim pra gente. Deve ter traçado os soldados tudo ali, né? É verdade, eu vou botar uma manguinha vermelha, porque quando você tomar o tiro, pá, o vermelhinho já combina, então você morre feita, preparada, tá devia ser assim. E o Dalai Lama, o grande Dalai Lama, sabe o que é o Dalai Lama? Lógico, o Dalai Lama, grande mágico do rock'n'roll, né? Exatamente, perfeito. Do pagode, na verdade. Não, mas o pagode é chinês e o Dalai também. O Dalai é tibetano, briga com a China, então vamos deixar pra lá. Ó, e se nenhuma pata do cavalo estiver no chão, o cara que fez a estátua é mágico. Porque, sinceramente, como é que não vai estar no chão? Aquela estátua de futebol, a bola tem que estar sempre coladinha no pé do cara. Eu quero ver um cara fazer uma estátua de futebol com a bola no ar. Ah, Bellini! Não tem como. É, bota o arame ali e tal, ligando e tal. Rio Paraná faz fronteira com São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Argentina e Paraguai. Portanto, é um lugar que chove, tem bois genitárias peludas, coisas falsificadas e mullets de cabelo. É isso que tem por aí. Não é? Além de ter várias outras coisas que a gente vai falar. E lá tem muito rock'n'roll também. Tem muito ali, Londrina, Maringá. É, grande Londrina. Você mesmo me falou isso. Verdade, lá no... Meu amor, o que tu construiria se entendesse de engenharia? Um estádio pro teu time jogar, ou uma grande calcinha? Meu amor, um aeroporto em Barra Mansa? Ou construiria uma quinta pista pra São Paulo andar todo dia? O que você construiria? Olha aqui. Hoje não vou perguntar nada pra vocês, não. Vou falar assim, ó. Vocês dizem um negócio que vocês querem ver a gente fazer aqui, que a gente faz aqui o que vocês querem ver aí. Valeu? O que vocês querem ver aí? Hein? Ei, Ednê. Eu quero que você imite o Faustão subindo o Monte Everest. Ô, louco, bicho! Depois, bicho, que o Zé Wilker subiu o MASP, Chegou a minha vez, ô, louco, precisamente, às nove horas e cinquenta e dois minutos. E subiu o Everest, bicho, ô, louco! Vamos lá, começar o caminho é longo, cansei, bicho. Tô cansado, vou voltar pra casa. E um agradecimento aí ao Dalai Lama do Tibete. Um agradecimento a Xing Kag Sheng, que carregou minha bagagem. E o pessoal da Free Burger de Nova Friburgo, como, ô, louco, meu. Tá aí. Ele subiu o Everest, dois passos, não aguentou, voltou. O engenheiro não tem doença, vou falar parar. Você não tem HPV, só tem a HP pra calcular. O engenheiro do Havaí, na verdade, é lá de Minas Gerais, de toda a engenharia. O que que é isso? As pessoas se separam por tanta facilidade, a gente podia criar o país chamado Humaitá. É verdade, é verdade. E agora vamos tocar o hino do nosso país, Humaitá, vamos lá. É um hino bem, né? Humaitá O Humaitá É terra de bravos guerreiros Somos 17 mil brasileiros E queremos independência E lutamos por decência Humaitá Bravo Humaitá Entre Botafogo, Alagoa e o Jardim Botânico O Humaitá é muito bom Dizem que é mais ou menos Mas é um bairro cujo custo-benefício Vale muito a pena que tem pouco edifício O Humaitá Nação soberana O Humaitá Não tem saída pro mar Só tem saída pra lagoa Nós vamos negociar E pegar de Ipanema Um pouco do Jardim de Alá Pra escoar a produção do Humaitá É verdade Porque o Humaitá não ia ter mar Imagina que situação, cara Agora sim, agora é aquela parada, né? Tipo, tem o Humaitá, mas tem a Tijuca também A Tijuca também é demais Como é que seria o hino da Tijuca, então? Seria assim, tipo Vai Tijuca, eu te adoro Brasileira Olha aqui, vamos ler mais um ler aqui, ó Antes do intervalo, ó Hum, Azli, olha, adoro o programa de vocês Gostaria que você imitasse o senador Fernando Collor Que bacana Sobre os últimos resultados do Brasileirão Incluindo a possibilidade, blá 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 O cara fala de coisas de blá 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 Quem cai, quem sobe, não interessa Mas olha, Fernando Collor de Mello comentando A situação do Campeonato Brasileiro Um, três, dois, um É uma vergonha O que fazem no Campeonato Brasileiro É uma pontonima Uma patuscada O que esses clubes e empresas vêm fazer com o nosso país O Barueri Com sua mala branca Que recebe de clubes esprovos de fora do país Temos que reformar Temos que inibar a alma do país Para que parlapatões Para que patusqueiros Não emanem As capilaridades das camadas brasileiras O que temos que promover aqui, senhoras e senhores É não uma mala branca de um time para o outro Mas uma mala roxa Eu tenho a mala roxa Papai me disse E os times dos Alagoas vão melhorar Vão subir no Campeonato Minha gente Minha gente Oitenta e nove pontos vamos conseguir Minha gente Cuidado com ele Minha gente A casa da Tindá Tá aí Daqui a pouco a gente volta Depois dessa imitação perigosíssima Tá?